Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz porque aqui não falha nada registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de MOSS Jogabets, é de MOSS, não falha nada O árbitro internacional moçandicano Arsânio Maringuno voltou a merecer confiança do Comitê de Arbitragem da Confederação Africana de Futebol, CAF para integrar a equipa de juízo da final da Taça da Confederação Africana também designada Taça Nelson Mandela entre as equipas do USM da Argélia e Young Africans da Tanzânia Com efeito, Maringuno vai ser a segunda assistente da equipa de arbitragem chefiada por Beida Dohani, árbitro principal da Mauritânia e contará com o angolano Gerson Emiliano dos Santos como primeiro assistente enquanto que Mahmoud Ali do Sudão será o quarto árbitro A partida terá lugar no dia 3 de junho no estádio 5 de julho em Argel O ferroviário do Maputo venceu esta segunda-feira o Mached por uma bola zero no encerramento da sexta jornada do Moçambola 2023 O golo solidário dos locomotivos da capital do país foi apontado por Marcos Urbuecki aos 62 minutos Os locomotivos da capital do país passam a somar 9 pontos Na outra partida realizada ontem o campeão nacional União Desportiva do Songo empatou a zero na deslocação à casa do ferroviário de Lixinga numa partida marcada pela chuva O Internacional Moçambicano de Linho mantém a liderança da lista dos melhores marcadores do Moçambola 2023 com 4 golos apesar de ter ficado em branco na sexta jornada Ao todo, na última ronda do campeonato nacional foram apontados 10 golos com destaque para os 4 na partida que terminou com a vitória do Ferroviário da Beira por 3 bolas a 1 na deslocação à casa do seu homônimo de Kilimani Moçambola 2023 é no Canal Mania um canal exclusivo Star Times e TMT esta sexta-feira, às 15h Associação Desportiva de Vilanculos Ferroviário de Nacala Sábado, às 15h Ferroviário da Beira e Black Bulls Domingo, 15h Ferroviário de Maputo e Costa de Sol Recarregue a partir do pacote clássico ou smart e curta a maior festa do futebol nacional Nosso futebol, nossa mania Moçambique sagrou-se vencedor absoluto da segunda etapa do circuito de vôleibol de praia da Confederação Africana de Vôleibol ao nível da Zona 6 O título é resultado da conquista de 4 medalhas sendo 2 de ouro, 1 de prata igual número de bronze na tarde de 21 de maio na Arena Vila Ancuro em Inhambani As duplas masculinas formadas por Aynadir Martinho Jorge Monjan Osvaldo Mongoi José Monjan ocuparam o pódio de 1º até o 3º lugar respectivamente Outra dupla que mostrou a sua valência e conquistou a medalha de ouro foi a feminina Vanessa Muianga Natália Entego que chegou nesta fase final com moral em alta e confirmou o seu favoritismo Nesta partida da final regional venceu mais uma vez a dupla do Boçora por 2 a 1 com os parciais de 21-13 22 24 e 15-11 O Ferro Vieira de Maputo derrotou sábado Costa de Sol por 70-40 no jogo de catais do torneio de abertura a primeira prova organizada pela Comissão de Gestão da Associação de Basketball da cidade de Maputo Ao nível dos masculinos o Costa de Sol levou a melhor sobre o Ferro Vieira de Maputo vencendo por 67-58 do